Olha gente, hoje é dia do comerciante, me lembrou a Gilza Munes que é minha produtora há muito tempo e eu queria aproveitar e falar exatamente para essa figura da economia carioca, fluminense, brasileira, mundial o comerciante, tudo na vida é comércio, tudo, tudo na vida é comércio, as pessoas estão sempre vendendo alguma coisa na pandemia os comerciantes sofreram demais, estão sofrendo e tem muito empresário que foi obrigado a fechar as portas e causar desemprego no Brasil, assim, apressadamente, antes de fechar a conta do prejuízo, mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão de postos de trabalho foram fechados restaurantes tradicionais fechando as portas, bares, padarias, hotéis parados ao comerciante no seu dia, que não tem nada para comemorar, vai pelo menos a nossa homenagem valorizando essa figura que aquece a economia no Rio, no Brasil e no mundo o mundo não sobrevive, a roda da economia, ela não gira sem a presença forte do empreendedor, do comerciante a você que é comerciante, persista, porque nós dependemos muito da sua força de trabalho e dos empregos que você gera E aí